O medo de ficar a pé fez com que muitos capixabas se previnissem. Eu olhei na internet e liguei a televisão para ter certeza mesmo de que não teria nenhum problema, porque medo de ficar no meio do caminho, né? Foi só mesmo uma ameaça de paralisação. Em Cariacica, os ônibus do sistema Transcall não foram impedidos de sair dos terminais de Itacibá e de Campo Grande. Hoje, então, foi tranquilo? Foi tranquilo, está sempre tranquilo. Vamos ver na volta, né? Espero que seja bem também. Em Vitória, os coletivos também circularam normalmente. Por enquanto, está tranquilo. Aparentemente, tranquilo. Os ônibus estão circulando normalmente? Sim, estão normalmente. A sede do Sindicato dos Rodoviários ficou movimentada durante toda a manhã. Foi um entre-sai de trabalhadores que fazem parte do grupo, favorável à atual diretoria, que foi reeleita em votação no último dia 21 de junho. Ali também, olha, mais sindicalistas reunidos. A entidade abriu normalmente às 8 da manhã e nenhum problema foi registrado. Por ali também, uma guarnição da Polícia Militar pronta para agir. Nós estamos aqui para prevenir que algo aconteça como aconteceu ontem. O policiamento está aqui desde ontem à noite. Mas nada de anormal aconteceu de ontem à noite e agora no exato momento. Ontem, a disputa pela direção do sindicato terminou em tiroteio, correria e trânsito parado na capital. Dois rodoviários acabaram baleados de um motorista queimado por Coquitel Molotov. 28 pessoas foram detidas. A confusão foi motivada por um grupo contrário à atual diretoria. A oposição alega que a última eleição, que reelegeu Edson Bastos para a presidência do sindicato, foi fraudulenta. A tropa de choque da Polícia Militar teve que ocupar a sede da entidade.